Compartilhamento simples, que é esse aqui, que é esse botão compartilhar aqui. Vamos fazer isso. Pode ser por aqui ou por aqui, ou dentro do relatório. Dentro do relatório, tem o compartilhar aqui também. Está aqui. Compartilhar relatório. Esse cara aqui. Eu vou dar acesso ao meu outro usuário lá. Agora aqui. Olha só. Aí tem as opções aqui. Olha exatamente quais são essas duas opções aqui que tem. Está lembrando aqui? Exatamente aquelas duas lá. O de que ele pode compartilhar novamente. E o de build. Esse aqui é o de build. E esse aqui é o de enviar notificação por e-mail. Esse aqui é besteira. Então, tira isso. Importante esses dois aqui. O de cima é que ele vai poder recompartilhar esse relatório. E o segundo aqui é o de build. É o que ele vai poder criar um novo report em cima desse dataset. É o que ele vai fazer. E aí, o de novo.